Olá! Você está vivendo um processo de luto e precisa de ajuda? O luto é um período que sucede a uma perda muito importante para uma pessoa e é o tempo que ela leva para elaborar essa perda, para digerir, para vivenciar essa tristeza provocada por essa perda. Geralmente está ligado à perda de alguém muito querido. Pode ser uma pessoa, pode ser também um animalzinho de estimação que era muito querido. E pode também ser a perda de alguma coisa que era muito importante para a pessoa. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica para você. Mas antes de prosseguir, por favor, aperte o seu like se você costuma gostar dos nossos vídeos. Deixe aqui o seu like, aperte o sininho para ser avisado das novidades e nos ajude a difundir esse vídeo por mais pessoas que possam estar precisando das dicas que a gente traz aqui. Quanto maior a importância dessa pessoa que se foi ou desse animal de estimação que partiu ou o objeto que se perdeu, maior o sofrimento com o luto. Apesar de ser muito doloroso, é muito importante que se possa vivenciar esse estado emocional de perda para se conseguir depois levar a vida adiante. Cada pessoa tem uma experiência muito pessoal ao vivenciar uma perda. Tem gente que vivencia esse período ficando mais quieta. Tem pessoas que expressam as suas perdas com choro compulsivo. Tem outras que ficam em crise de ansiedade. E outras mergulham numa tristeza tão grande que acabam ficando indiferentes à própria vida. O importante é não ficar preso na fase da negação. Às vezes, no início, o choque é tão grande que a pessoa acaba entrando numa atitude de negação. Tudo bem isso acontecer, faz parte, mas nós não podemos ficar congelados aí. Nós precisamos caminhar para uma aceitação do fato, por mais difícil que isso seja para nós. Se a pessoa ficar presa nessa condição de negação, ela precisa buscar ajuda profissional. É muito importante que a pessoa em luto consiga expressar a sua dor à sua maneira. Tem muita gente que acha que precisa trancar a sua emoção para ser forte. Isso é até mais comum nos homens. Essa tristeza internalizada e contida pode acabar se transformando numa doença que vai acabar precisando ser liberada pelo corpo. Eu tive uma cliente que perdeu um filho e não pôde chorar a morte desse filho. Porque quem havia provocado o acidente que acabou resultando na morte do menino, havia sido o próprio pai da criança. E cada vez que ele via a sua esposa, minha cliente, chorando, expressando a sua dor, ele tentava o suicídio. E ele tentou o suicídio três vezes. O que que ela fez? Diante da iminência de acabar sofrendo uma nova perda, ela prendeu a sua dor, internalizou essa dor. Isso, com o passar do tempo, acabou se transformando num câncer de pulmão. E quando ela veio me procurar, veio por indicação do médico, que a considerava uma cliente terminal, uma paciente terminal. E me pediu que acompanhasse nesse processo de transição. Quando ela me relatou toda essa dor, eu comecei a trabalhar no sentido de que ela liberasse toda essa dor contida, que ela não havia tido possibilidade de expressar. E o que que aconteceu? Ela já tinha feito quimioterapia e ela tinha que fazer 40 sessões de rádio. Ela já havia feito 20 sessões e não tinha tido nenhum resultado com essas sessões. Então, quando ela começou a expressar essa dor, as mesmas sessões de radioterapia que ela estava fazendo, começaram a fazer efeito e houve uma regressão desse tumor. Os florais a ajudaram a externar a sua dor. E o câncer estava fazendo exatamente esse papel, de poder colocar para fora essa dor, de uma maneira que ela não conseguiu colocar. Quando ela começou a expressar, começou a ver a reversão desse câncer. Algumas mudanças muito intensas na vida de uma pessoa também podem levá-la a um processo de luto. Não é só a perda de alguém, uma pessoa querida. Às vezes, uma mudança de casa, uma mudança de cidade, uma mudança de país. A perda de um animalzinho, como nós já mencionamos. A demissão de um emprego que faz com que aquela pessoa se realize muito. A mudança de escola para uma criança. A perda de um namorado, de um noivo ou de um grande amigo. Qualquer perda importante pode nos levar a uma condição de luto. Nós estamos diante de uma epidemia que, para muitas famílias, pode ter o significado de uma verdadeira guerra. Muitas perdas de vidas estão acontecendo nesse momento, em todo o país e em todo o mundo. Cada um tem o seu tempo para elaborar as suas perdas, as perdas que estão vivenciando. Nós não podemos acelerar esse processo. Nós precisamos respeitar o curso natural dos nossos sentimentos. Mas é muito importante que a gente possa ter em mente que o sol sempre nasce no dia seguinte da pior tormenta. É certo que ele volta a brilhar. E como os florais podem ajudar as pessoas que estão vivenciando o luto nesse momento? A Fringed Violet, ela ajuda no impacto traumático da notícia. Quando a pessoa fica muito impactada por uma notícia difícil. Ela ajuda a limpar, a liberar esse trauma. A Red Silver Frangipane ajuda a reduzir as lágrimas. E ela é ótima para quando se perde alguém querido. É uma essência muito nutridora e vai ajudar a nutrir o coração dessa pessoa. A Sturt Desert Pea ajuda a liberar a tristeza profunda. Ela ajuda a lidar com essa tristeza da perda. E também vai ajudar a quem não consegue chorar. A quem não consegue liberar as suas lágrimas. A Buxaires ajuda quem tem medo da morte. Ela ajuda se a pessoa tem medo de perder alguém querido. E também ajuda aquela pessoa que está fazendo a passagem. Que está fazendo a sua transição. A não ter medo da morte. Existe também uma fórmula, a Transition Essence. Que ajuda a pessoa que está passando por grandes mudanças. Quer seja a morte ou não. A fazer essa passagem mais apoiada. Nós podemos usar a Daguerrakia com a Buxaires. Para quem nega a perda que sofreu. E também para quem sente raiva e revolta por essa perda. Pessoa que não aceita a perda daquele ser querido. Ou aquela mudança que aconteceu muito drástica na sua vida. Então essas duas essências juntas vão poder ajudar. A Sandil ajuda quem levou um susto tão grande. Que ficou meio fora do ar. Que acaba ficando meio desconectado da realidade. A Sandil ajuda a refazer essa conexão com a realidade. E é boa também para quem nega a perda. Porque ajuda a lidar essa pessoa. A Sandil vai ajudar essa pessoa a lidar com essa realidade. Que ela está negando. A gente dá a Daguerrakia com a Buxaires. Para a negação. E a gente dá a Sandil. Para que ela possa lidar de novo com essa realidade. A Waratá é ótima para todos. Porque ela traz força e coragem para lidar com esse desafio. Para enfrentar essa mudança que acaba de acontecer. A Tall Yellow Top é uma essência antidepressiva. Ela vai trazer a luz amarela para aquela pessoa. A luz da esperança. Ela vai tirar a pessoa de um quadro depressivo. E vai ajudar aquela pessoa que passa a sentir solidão. Que se sente muito sozinho. A Sunshine Wattle vai ajudar a enxergar dias melhores. Vai trazer o otimismo e a positividade para aquela pessoa que está pessimista. Que está cinza. Que está negra. A Pink Flannel Flower vai trazer a sensação de gratidão. O sentimento de gratidão. Por ter podido conviver com aquela pessoa durante tanto tempo. E ajuda também a reabrir o coração. Depois de uma perda. Em que a pessoa acaba muitas vezes se fechando. A Shioke vai ajudar quem está emotivo demais. E vai ajudar também aquela pessoa durona. Que não se permite sentir emoção. A Flannel Flower vai ajudar a pessoa a expressar a emoção que está sentindo. E a Blue Bell pode ajudar aquela pessoa que não faz contato com seus sentimentos. E sequer sabe o que está sentindo. Vai ajudá-la a fazer contato com as próprias emoções. E a Bottle Brush vai ajudar aquela pessoa a desapegar daquilo. Ou daquele ente querido que se foi. Ou do animalzinho que partiu. Ou da casa em que adorava morar e ela teve que deixar. Ou do emprego que teve que deixar. Vai ajudar não só a desapegar. Mas também a lidar com essa grande mudança na sua vida. A Estúdio da Zeth Rose é para aquela pessoa que se sente culpada. Por amar de novo. Ela sofreu uma perda. E depois com o tempo ela acaba se apaixonando por outra pessoa. Mas ela no fundo fica com a sensação de que ela está traindo aquela pessoa que partiu. A Estúdio da Zeth Rose ajuda a liberá-la dessa culpa. E mostrar que não existe culpa. Ela está livre para amar de novo. A Crowell vai trazer a calma. O centramento. O equilíbrio para essa pessoa. A Dog Rose vai ajudar a pessoa. Ansiosa. Que fica com medo do futuro. O que é que eu vou ter pela frente. Depois dessa perda. A Baurrinha ajuda a pessoa a se abrir para uma nova forma de vida. Uma vida nova. Ajuda a pessoa a se abrir para lidar com novos valores. E com novas formas de viver. A Dog Rose of the White Forces é para aquela pessoa que perde o controle. Ou ela perde o controle na hora da notícia. Ou ela perde o controle no choro. O controle nas suas atitudes. O controle motor. Às vezes aquela pessoa que fica tremendo muito. Para qualquer tipo de perda de controle. A Baurrinha é muito importante para tirar da mente da pessoa o ocorrido. Para acalmar aquela mente. Para que ela não fique pensando naquilo 24 horas por dia. Ela ajuda a liberar e acalmar o nosso corpo mental. E ajuda também na dor de cotovelo que a pessoa sente por aquela perda. A Ilawara Flame Tree é para aquela pessoa que tem um sentimento de que foi abandonada pela pessoa que partiu. Com muita carência afetiva. Ela vai ajudar muito essa pessoa. E a K-Pock Bush é para aquela pessoa que acabou ficando apática diante daquela notícia. Daquela perda. E fica querendo desistir de viver. Ela vai mostrar que vale a pena. Vai ajudar que essa pessoa não desista. Não desista nunca. E que ela continue vivendo e seguindo adiante. A gente pode inclusive dar para essa pessoa também a Uaratá. Que eu havia mencionado. Que é boa para todo mundo que precisa de coragem e força para lidar com algum acontecimento. Se você gostou desse vídeo. Nos prestigie. E continue nos seguindo nas redes sociais. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá.